É de palmantiqueiras, de pedras ou laranjeiras O chão da minha lameda Ando que nem sussuarana, toco que nem taturana Viola de labareda Mebolicon de goiaba, vinho de jabuticaba Pinga de laranja, seda Sinos de igreja e congada Azul, nem na corda dobrada Cantos de aço e de seda Sendo das lavras de minas, dessas canções diamantinas Peço que Deus me conceda A derradeira morada No ribeirão da chapada Nos burites da vereda O chão da minha lameda O chão da minha lameda O chão da minha lcción O chão da minha l expectativa Obrigado.